Voltando à minha apresentação. Bom, então, eis os iates aqui na Bahia de Mônaco, dois dias antes do Grand Prêmio. O Grand Prêmio vai ser agora dia 29, hoje é dia 27, amanhã vai ter o triplo desse número de iates. Eu espero de estar dentro de um deles amanhã à noite em uma festa, se me convidarem, claro. Se não me convidarem, eu vou de penetro, tá bom, tá tudo certo. O importante é fazer festa. Beijo pra vocês.